oi eu sei meu parceiro tá começando mais um videozinho aí pensando que hoje aqui com piozinho piozinho safado me jogou macumba o que o que que meu parceiro me jogou uma kumba ele fez eu assisti o vídeo aí esse vídeo que vai entender melhor melhor Ai! Vem! Vem primeiro aqui, já vai o primeiro tomando na ca... Qual foi? Qual foi? Piu, tem cara aí, Piu! Eu sei! Falou uma novidade! Miau! Valeu! Valeu! Tem cara em cima, sobe não! Sobe não! Meu Deus do céu! Tem uma pistola aqui, quer? Eu quero! O cara desceu, o cara desceu! Pega, compra o dele! Andrade, quase tu morre, Andrade! Eu te dou um agente 18 aqui! Oh, me ajuda aqui, eu fui amarrar minha mão com o durex, acabei com... Chegou, chegou o cara aqui, chegou o cara aqui, Serol! Fiz merda, fiz merda! Fiz merda, fiz merda! Chegou, chegou! Chegou a tropa! Meu Deus do céu, eu larguei o aço de pistola! Granada, granada! Me ajuda aqui, mano! Caraca, mané! Vamos morrer todo mundo! Tocou, tocou, tocou! Nossa, deu tempo ainda! Mano! Beleza, time! Não dá, pio! Tá o inferno aqui, pio! Não dá! Tem cara aí, útil! Cuidado! Tem cara aí atrás da casa! Isso aí, ó! Amassa! Amassou! Boa, Serol amassou ele, Serol amassou ele! Quê? Quê? Olha isso! Onde eu tô, o cara me deu um capa! Olha onde eu tô! Boa, Utsu! Boa! Boa! Boa, Utsu! Ô, Pio! O que você tá fazendo, Pio? Vai ajudar o moleque, Pio! Eu não tenho! Eu tô tentando tirar meu dedo! Pega pra malar, Pio! Vai, Pio! Vai, Pio! Vai, Pio! Meu Deus do céu! Pio! Pio! Não! Pio! 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 Meu Deus! Ô, Utsu! Pega uma, Utsu! Pega uma, Utsu! Aí, Utsu! Me dá, me dá! Ô, peraí, Pio! Vai levar a capa! Nossa! Pio! Eita! Vem, Pio! Utsu, eu tô curando com o tempo aqui, Pio! Eu tô curando com o tempo! A fogueira não tá... Meu Deus, Utsu! Meu Deus, Utsu! Segura, segura, Utsu! Me ajuda, mano! Pega o carro, Pio! Pega o carro e mete o pé! Pô, se tu quer ajuda... P40, Utsu! P40 aí, Utsu! Pega, Utsu! Não tem... Não tem nada, viado! Nada! Tá tudo já usado? Viado! Não, Pio! Não! Vira da puta, velho! Pio! Pega o carro e mete o pé, Pio! Agora, agora, pega o carro! Achou um kit, Utsu! Vem, Utsu! Entra aqui! Vou te dar o meu kit! Entra, entra! Vem aqui! Vem! Pega esse kit! Não dá! Tem cara em cima da gente, Utsu! Vamos ruxar, então! Vamos ruxar, então! É! Vamos ruxar nele! Não dá, viado! Tem quanto aí? Tem um só! Eu ouvi um só! Vem, vem, Utsu! Dá bronca, Utsu! Derrubei! Outro, Utsu! Mais um só, Utsu! Vai, Utsu! Eu confio no Utsu! Utsu, pelo amor de Deus! Boa! Respeita, desgraçados! Morram! 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 Meu Deus, Utsu! Meu Deus! Já era, Pio! Já era, Pio! Piozinho, não dá, não! Já era, Pio! Piozinho, não dá! Meu Deus do céu, mano! Pega na minha rua, cara! Eu tô pedindo ajuda! Eita! Eita! Chegou mais, Utsu! Chegou mais, Utsu! Chegou mais, Utsu! Já vi, já vi! Já vi, já vi! Já vi, já vi! Tem dois! Tem dois ainda, Utsu! Tem dois, Utsu! Tem dois, Utsu! Meu Deus do céu! Tem dois! Mano, eu tô servo de ruxo! Eu vou ficar aqui com um coquinho, mas tô com medo de alguém subir aqui e me dar um coquinho aqui, mano! Olha ele lá, ó! Toma bala, vagabundo! Tem mais chegando desse lado aqui, ó! Toda hora esses caras jogam, mano! Que pariu, véi! Olha o Piu! Nossa! Essa aí, Piu! Deu bem um! Deu bem um, Utsu! Deu bem um! Cala a boca, Piu! Olha isso! Olha aqui pra você ver! Eu tava curando a minha mão aqui na vida real, mano! Olha lá! Tá salvando agora o meu menino lá! Olha lá! Tá salvamento lá! Tô vendo o bombeiro! Acabou de chegar lá o bombeiro, Utsu! Acabou de chegar o bombeiro lá! Meu Deus! Tá que direção ele? Ele tá ali no 160, bem do lado da torre, na pilastrazinha, na coluna! Ele é bom? Ah, se é bom, eu não sei! Mas caiu e tomou! Tem um kit, viado! Olha o que eu vi ali! Isso ali é um tesouro pra gente que eu tô vendo aqui, ó! Um kit! Tá vendo um kit, certeza! É! Eu tô vendo um lá também, mano! Eu tô ali... Cada brilhada que ele dá, ele é uma tentação! É igual uma medusa, tá ligado? Tu vai lá, mas tu petrifica! Nego te enterra ali! Meu Deus! Já salvou lá, porque eu não ganhei que eu até agora! Então, já espera que tenha muitos lá! Tão tão gigante! Vê se essa P90 aqui tem alguma coisa! Tem nada, mano! Pulou esse muro, o kit é teu! As balas tá... As balas tá tudo usada, mané! Serol! Deixa eu ver essas aqui! Não, não tá não, não tá não, Serol! Não tá não! Meu Deus do céu, mano! Tem que achar... Naquela lá, naquela lá! Naquela lá! Olha lá ele, viu? A arminha dele lá! Olha lá, bateu o panela! Bateu o facão, bateu o facão! Mano, eu adoto, eu adoto, hein! Eu adoto, hein! Eu adoto! Vai não, vai não, vai não, vai não! Adotamos, adotamos! É parceiro, é parceiro! Boa! Boa! Boa, boa! Me dá kit aí! Dá kit aí! Vocês tem kit aí não? A gente tá falidão, mano! Kit mesmo! Dá kit aí! Dá kit aí! Kitão! 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 Dá kitão pra gente, pô! A gente tá falidão, meu parceiro! Fortalece aí! Tem amigo teu lá! Fala pra eu vir também, porque eu tô com medo deles, mano! Meu amigo, ninguém tem kit, mano! A mãe não me salvou de propósito, mano! E o Pio tá até agora, mano, remoendo a morte dele! Tem cara aí, mano! Tem nem a hora pra morrer, mano! Ninguém me ajudou, mano! Já é, mano! A cobra, mano! Pode fludar aí, galera! A vida cobra! Ô! Ô! Você tá com quantos kills aí, Hudson? Dois kills! Tô com quatro! Imagina a treta que tava ali, Pio! Opa! Achei uma fonte de proteína aqui, ó! Achei um whey protein aqui, Hudson! Achei um whey protein aqui, mano! Ih! Era pra deixar você usar! É por causa da minha personagem que eu fico usando! Mas vamos achar outro whey protein! O whey protein ali, Hudson! Vem pegar o whey aqui, ó! Pega aquele ali, Hudson, seu animal! Na tua frente! Aí, pega aí! Eu tava comendo, viadão! Eita, chamou de animal, mano! É na cara dura! Pode fludar, galera! A vida cobra! Desculpa, Hudson! Eu não te amo! A gente agradeceu! Obrigado! Tem mais dois aqui! Tem muito whey aqui, Hudson! Tem muito whey aqui, Hudson! Muito whey! Vai pegando! Aqui os whey aqui, ó! Caraca, mano! Tem um whey aqui e uma creatina na frente aqui, ó! Não, não, não! Sai daí! Sai! Comeu! Cara! Obrigado, obrigado! Não pega não, bu! Não pega não! Pega não! Não, não, não! Pelo amor de Deus! Não, sai, sai! A vida cobra! Tem gelo aí, Hudson! Pode subir! Tem não! Tem aí? Toma aqui! Me dê um aqui! Toma aqui! A vida cobra, meu parceiro! Vai dropando gelo ali ao vivo! Vira aí, pô! Se alguém cês mata lá! Tem mais! Tem mais! Me dá! Me dá então! Dá! Opa! Tem um airdrop aqui, ô! Talvez a gente não morra chegando nele! E talvez eu fique fumo lindão, mano! Drop! Drop! Carro não! 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 Eu vou fazer uma macumba agora Pra você em chinês Eita Só entendi o Sansei Só entendi o Sansei Ah não, é hack É hack, não é possível Vem o Não O cara foi atirar Ah, já era, o Udys vai salvar É hack, mané Upo, mexe, olha Meu Deus do céu Mas, molecada, eu vou postar esse vídeo mesmo assim Pra você ver o que a gente passa Vamos ver o Udys Amorim agora aí, mano Bota pra salvar Salva o menino, salva o menino Bota pra salvar o Udys Vai, Udys, me representa Pô, mané, não é possível, cara Os caras fizeram isso comigo Mas você vai deixar o like nesse vídeo, meu Vai deixar o like aí, mano, não é possível Na torre, na torre, na torre Mexe a cara não, Udys, que é uma só É, é uma só Cara, o Pio, ele jogou uma macumba que foi instantâneo Foi instantâneo a minha morte Foi imediato Assim que ele macumbou Cara, em cima do morro da direita, Udys Assim que ele macumbou Veio um hack e me deu um capa, mano Caralho, tem squad lá, tem squad Mano Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, cara Eu não aguento, cara Olha lá o Pupo Mestre fazendo a bagaça O Pupo Mestre fazendo a desgraça Ô, Udys, morre pra ele, Udys Pra gente poder telar ele pro vídeo ficar maneiro Boa, Udys Morreu Em vez de morrer pro hack, morreu pro cara Agora eu teria que dar uma sorte Se tivesse morrido o Pupo Mestre Eu ia ter um conteúdo maneiro pro vídeo agora Aí deu a cara igual um arroado pro cara E morreu Mas eu não vou fazer você ficar assistindo isso não, rapaziada Deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal Não esquece Porque o Udys ramelou É nóis, hein Bagulho é doido Vambora Vambora